É muito cansativo arrancar a minhota, não é não? Ainda mais com a mão machucada. Olha que situação. Desolado todo esse enxadão. Bom, eu vou pegar o enxadão e arrancar a minhota. Mentira! Só que não. Só que não. Esse é o nosso viver de minhoca, gente. Bem improvisado. Não tem ingenieria nenhuma, não tem nada. Só a gente pôs terra aqui, pôs as minhocas, pôs a comida delas e já era. Mas dá uma olhada aqui, aproxima pra você ver. Vê se tem minhoca aqui. Nossa! Eu acho que deve estar dando minhoca, ó. Que dificuldade em achar minhoca. Olha que dificuldade em achar minhoca. Tá um pouco difícil achar minhoca aqui, sabe? Não sei se. Ó. Vai aqui. Olha aí. Tem um pouco de minhocas. Caramba! Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Vem Com Nós. E aí? Tudo bom com vocês? A gente hoje tá indo pro sentido Montemor, a gente ainda não sabe muito bem. A gente quer ir num lugar, mas a gente não sabe se vai tá a porteira aberta lá pra nós entrar. Então... Então a gente tá indo meio na sorte, assim. Vamos ver. Qualquer coisa a gente para ir numa poça qualquer e dá uma batida aí. Vê se pega pelo menos uns carazinhos. Uns lambarinhos, né amor? Tá, embaçado. Olha como é que tô. Tadinho! Isso aí, galera. Desde já, a gente pede que vocês curtam a gente, compartilham. Continue como vocês estão aí divulgando a gente. Nossos espíritos estão subindo passo a passo. Tudo, galera, gente boa. Comentários legais pra caramba. A gente lê todos e responde. Se você deixou um comentário, pode saber que a gente vai responder esse comentário. Tá bom? Pode demorar um pouco, mas a gente vai responder. Todos. Sim. Com certeza. Se quem puder compartilhar a gente, divulgar a gente, ó. Divulga a gente. Ajuda nós aí, galera. Dá uma força pra nós aí. Dá aquela força pra nós, ó. Sorteio nos quatro mil. Sorteio nos quatro e meio. E nos cinco. Nos quatro mil é um presente da Califórnia, do nosso amigo Joe. Tem um canal de pesca também, o canal dele tá aí. Tem uma onda da pista. Joezinho pesca. Não, é Joezinho pesca. Pesca. E... Nossa, achei que era de radar ali. E nos quatro e quinhentos é o sorteio da mochila e alguma coisa que a gente tá planejando ainda. A gente vai pôr umas surpresas legando a mochila aí pra pessoa. É, acho que é bem legal. A gente vai sortear a mochila e vai dentro da mochila algumas coisas que a pessoa não sabe o que que é. Vai ser bem interessante. Já tá feita a ideia. E nos... Eu tô foda. E nos cinco mil é o sorteio da machadinha. A machadinha é feita por Kleber Fabris. Uma baita de uma machadinha artesanal lindíssima. Que tem certeza absoluta que quem ganhar vai ficar muito satisfeito. E é isso aí. Então... Não se esqueçam. Se inscreva aí. Compartilhe. Ajuda a nós aí. Dá uma força. Beleza? Quem quiser dar sugestão aí, ó. De algum vídeo assim... É... Ah... Por que que vocês não fazem uma pescaria assim assado? Não sei o quê. Sei lá. Qualquer sugestão que vocês tiverem aí. Será bem aceita e analisada, claro. É, por nosso alcance. E é isso aí. Tá bom? Quiser fazerem desafios aí pra gente também. Show. A gente lá participar do grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do grupo. Só gente boa lá. Não tem putaria. Não tem pornografia. Não tem nada. É um grupo de... Assuntos gerais. Pescaria e assuntos gerais. Mas não tem nada de bagunça lá. Gente, tudo boa. Gente boa. Se você quiser participar, deixa um comentário aí. A gente deixa o link pra vocês. Então é isso aí, galera. Então vamos pra mais um dia de pesca. E boa sorte pra nós, né amor? Boa sorte pra nós. Fica com a gente aí. Acompanha nós aí. E vamos ver o que que sai hoje. E vem com nós. Beleza? Vem com nós que a mão tá doída. Vem com nós. Eles vão ficar aqui ó. Olhando pra nossa cara. Admirando nossa cara. Admirando nossa beleza. Galera, que lugar lindo. Ixi, pior que eu tô contra o sol aqui. Não vai... Olha esse lugar. Opa! Opa! Eu vi o gatinho. Você. É isso aí, galera. Chegamos aqui. Conseguimos entrar. E vamos pescar nessa pequena represa. Olha o tamanzinho da pequena represa. Até que a chuva não separe. Muito bom. É. Até que a chuva nos faça correr. Mas a gente tá com o guarda-solzinho aqui. Que vai ser um guarda-chuva. Guarda-sol de chuva. É. Um guarda-sol chuva. E é isso aí. Vamos começar as atividades aqui. A gente vai começar a pôr as varas na água aqui. Ver o que que é. Montar a traia. Ver se a gente vai ter sorte de tirar alguma coisa boa aí pra vocês verem. Beleza? Tô cevando. Tô cevando. Tô cevando. Tô tentando cevar. Olha que beleza. Será que vai pegar um pato? Eu acho que a gente vai pegar uns peixinhos meio diferente hoje, ó. Pegar uns patos. Tô da puta, meus patos. Ai. Aguento isso. O pai já educou assim com a tilapinha, né? É. Tá que pega a tilápia. Virou a tilapera agora. Aí, misão. O Marcelo tá querendo fazer um torneio que sei. Ver quem pega mais tilápia. Ele já pegou as manhas da tilápia. Já peguei outra. Ah, tá. Olha lá. Mais uma. Mostra aqui. Tá galora. Ô tilapão, é? Ô, mostrão. Galera, tá certo que hoje nós dois, nenhum dos dois tá com a blusa porque camisa de pesca, porque tá pra lavar, né? E com essa chuva toda, eu não tô lavando roupa. Tá dando a unha, hein? Então, mas quem quiser, vocês já conhecem aí a camisa do Vem Com Nós, apesar que vai ser um modelinho diferente, umas cores diferentes. Meio no tom azul, mas é diferente dessa que o Marcelo tá usando. E quem quiser adquirir a camiseta do Vem Com Nós, a camisa aí de pesca do Vem Com Nós, tecido top das galáxias, galera. Ela é bem fresquinha, retém suor e tem proteção UV. Bem bacana a camiseta, beleza? Aí, quem tiver interessado, pede o link aí nos comentários. ou eu vou colocar, ou eu coloco, vocês dão uma olhada na descrição, que pode ser que esteja aí... Esteja aí... Os patos tão foda. Pode ser que esteja aí na descrição o link. Se não tiver o link fixado aí do grupo WhatsApp das camisas, pede nos comentários aí que a gente coloca vocês, tá? Olha, peraí gente, eu vou mostrar a tilápia que eu peguei. Calma. A que eu peguei. Pegou do chão, mas eu sei cair. Vai. Ai, caramba. Agora não vai mais nada, né? Se não for de novo, aí eu vou... Eita, meu amor, tá difícil, hein? É, você tá na tilápia aí que... O Marcelo já pegou 372 tilápia, gente. Meu amor, brigando com a arritinha pra tentar relentar ela. Meu amor, só arrancando a tilápia. Eu não tô pegando tilápia, galera, porque eu tô com um anzol bem maior, tô jogando mais lá pro fundo, pra ver se vem peixe maior. Eu tô com uma carretilha e molinete. A telescópica ela não quer pescar porque ela não quer arrumar uma telescópica nessa praba. Preguiça. Ó! Eita! Pegou pelas costas. Não, daí. Vem cá. Ó! O bicho tá tão cagado hoje que ele tá catando até pelas costas da bichinha. Puxou tão forte, viu? Nossa, mas é uma grandona que agora também pode. Ó! Ó! Essa é a Marzinha. Lembra do Marcio? E aí, seus doidos? Pescadoras de cascavel? Mas é o Marcio. Só na tilaposa. Agora o Marcio ouça que é o suco nesse dia, hein? Rapaz! É? Eu não vi. Joguei na boca no tilap, ó. Olha! Olha! Que delícia! Depois, meu amor, arrasta uma carbona aí, hein? Tão pra cá e a coisinha tá pra cá. O telescópio. É! As patas tão saindo! Agora tem que sentar. Olha lá! Mais um! Outro! Quanto que você tava? Quinhentos e... Quinhentos e doze? Quinhentos e doze tilapes, né? Quinhentos e doze tilapes, né? Quinhentos e doze tilapes, né? Quinhentos? Já tá dando a tendinite nele, já. Já tá doendo a minha mão. Tanto que eu tô satisada, já. Começou a sangrar o machucado. Não, amor. Se fosse eu, eu dava uma relaxada. Parava um pouquinho aí. Ai! Catei uma! Catei uma! Ó, tava a primeira que ela catar. Ó lá! Pelas costas! Ai, galera! Pelas costinhas dela também. Ô meu Deus do céu! Não tem muito aqui lá, daqui lá? Não! Fominha? Tá tudo fominha. Eu vou jogar pro lado de cá, ó. Meu amor, ele joga e já puxa. Ai, amor. Desculpa aí. Tiozinho, pode achar que agora eu aprendi com a sua dica lá, viu? Que você foi o único que falou pra mim sobre isso. Tinha dois pescadores do meu lado. Eles não falaram que era pra eu não pegar no meio da vara que ela quebrava. Então, ó, fica aí a mulherada que vai pescar com os maridos, que não sabe. Quando for pescar com telescópica, não pega no meio aqui pra segurar quando tiver com peixe grande que quebra a vara. Tem que pegar aqui embaixo e, no máximo, uma abertura dessa, assim, ó. De, hã? De uns dois palmos ou um gomo da vara, porque assim ela não quebra. Ela enverga totalmente e não quebra. O jozinho da Califórnia que me falou, me deu a dica. Obrigada, jozinho. Não. E aquele peixe tava tão pesado que eu achei que eu não ia conseguir segurar ele. Pelo amor de Deus. E, amor, o problema é que o peixe tava muito pesado e eu achei que eu não ia conseguir segurar ele. E aí, amor, ele mora... Amor, joga pro outro lado. Eu vou ter que ir pro outro lado, porque tem... Joga pra lá essa bagaça aí, mano. Joga do outro lado das varas aí, ó. É só atrapalhando essa pescaria, você não tá vendo? Raiva que no outro vídeo você foi pescar sem eu. E nesse vídeo ela quer pescar sozinha. Ô, pescadora. Ó, galera. Opa, pegou uma marinha. Opa. Peguei uma boinha. Ó, é pra ir dar pra frente. Deixa eu ver onde colocou minha vara aqui. Ó. Não joga ela em mim, não, neném. Que bia ele tá essa. É bonito, vai pra aqui, ó. Ó, lá. É do mesmo tamanho da minha. Ai. Quietinha. Caramba. Esse negócio nas costas dela aqui dói, né? Moura gostou, né? O outro está. Ó. Ó. Brigou um pouco, amor? É. Mais uma. Nossa, tem muita tilápia aqui. Comecei racisada. Comecei racisada. Será que a câmera começou? Uhul, galera. Mais uma. Essa é maiorzinha. Olha. Eu tô aumentando, hein. Ó o tamanho dessa. Tô aumentando o tamanho das minhas, hein. Vai vendo. Vai vendo. Campanha nóis. Vamos. Eu só não vou tirar porque ela tá muito lisa e esse negócio nas costas dela aí me machuca. Me ajuda aí. Um abraço pra todos lá do grupo de WhatsApp. Zaca. Zé Cordinha. Pequeno. Robson. Seu Nelson. Rodrigo. Eu não lembro. Mizão. Maurício. Eu. Michael. Michael. Acho que tem dois Michael. Com o Michel. Com o nosso grupo de WhatsApp aí também. Cheiro. Pronto. Eu tô lembrando de bastante o nome. Luan. Abraço pra todos do grupo aí. Do grupo bem conosco. Miguel Bonéisca. São Antônio. Elcio. Elcio meu. Elcio meu. Gabriel. Ai meu Deus. A galera toda do grupo lá. Um abração pra todo mundo lá. Pessoal muito divertido. Tudo gente boa. Tudo pescador mentiroso. Um abraço a todos vocês lá do grupo. Não fica ninguém de fora. Que tipoia. Josinho e Eder da Califórnia. Tanga frouxa. Tanga frouxa? O Eder. Tanga frouxa. Não sou eu que tô falando não. É eles que falam. ó meu amor, pegou a essência aí essa aqui tá bonitinha essência não, a ciência pegou a ciência pegou a essência tá passando a corimba agora? pô, põe calabresa, põe calabresa aquela parte do corimba, mais difícil de fazer um aval tá melhor é? ó, que linda agora o Marcelo pegou uma grande ali, galera uma grande, é uma menos pequena é, uma menos menor é, uma menos menor dia inteiro pegando isso aqui dia inteiro não das três, das quatro horas da tarde até agora pegando isso aqui aí sim se fosse pra contar tinha uns 100 quilos já ó, ó é isso aí galera deu o que deu chega por hoje, começou uma chuva, já anoiteceu aqui a gente ainda ficava um pouquinho, tentava ter uma extraíra, mas começou a chover aí resolvemos, resolvemos parar por hoje a gente ficou cansado e a gente morreu com o carro acho que foi dei muito rápido, na verdade não dei muito rápido, na verdade a gente estava no lado, né? a gente viu que estava chegando foi formando, formando então é isso aí galera não se esqueça de comentar, deixe os comentários, nos fortalece muito, compartilhar o tipo da gente, quanto mais descrito, mais a gente é conhecido, mais a gente é visualizado, mais a gente fica feliz e pesca mais é isso aí é isso aí então tá chega por hoje? chega, né? chega, né? então bora, né? bora, bora hoje a Deusita a chuva chegou? sim então tá bom então fiquem com Deus paz no coração de todos e vem com nós 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 tchau, tchau tchau